Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, uma de minhas favoritas. Nar uma grande aventura. Um pai e um filho se ajudando a superar desafios e dando início à maior guerra que já houve nos nove reinos. Ah, eu acabei me adiantando um pouco. Vamos começar do início. Era uma vez um deus de uma terra distante que em Midgard se disfarçou de mortal errante. Com esposa e filho, uma vida nova começava. Juntos foram felizes e a paz entre eles reinava. Sua esposa faleceu. E junto do filho, Creitus lamentou. Mas no fim de sua jornada, uma nova começou. Pei deixou um último pedido um tanto quanto triste. Joguem minhas cinzas do pico mais alto que nos nove reinos existe. Enquanto se preparavam para a longa jornada, um desconhecido os abordou em sua morada. Como mão direita de Odin, Baldur buscava respostas. Mas para o Aesir hostil, Creitus só virou as costas. A caminho da montanha, Creitus decidiu alguns truques repassar. Manteve a divindade em segredo, mas ensinou o garoto a matar. Deuses estavam sempre em perigo. Disso, Creitus sabia. Mas qualquer segredo reprimido, ao garoto também machucaria. Acharam Mimir em uma árvore. E por seus erros, ele estava aprisionado. Então cortaram sua cabeça e levaram ele a seu lado. Mimir tinha uma sabedoria antiga e conhecia o deus da guerra perdido. Ele disse, conte para o garoto. Mas Creitus não lhe deu ouvidos. Oh, não, não. Espera um pouquinho. É só isso que tem aí sobre mim? Quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, sim. Pode crer. O velho Odin, movido pela paranoia e sabedoria malucas dele, me prendeu naquela maldita árvore por supostos erros. E eu tinha uma vida bem animada antes de conhecer ele. A história começou quando eu lá atrás trabalhava para um grande rei das fadas. Que fascinante. Outra hora, a gente fala sobre isso. Espera! Não vira a página! Tem mais! Se fosse o Mimir contando essa história, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Enfim. Eles conheceram Freia, que por uma bruxa da floresta se passava. Mas deuses reconhecem deuses e no que podia ela ajudava. Seu filho tem que saber que é divino, ela alertou. Ele se arrependeria disso. Mas na hora, Creitus a ignorou. Aliados de Baldur, os filhos de Thor atacaram no caminho. E houve algo com o Atreus quando ele deu uma despertinho. Os Eysir perderam a batalha, mas Atreus caiu também. Creitus levou o filho até Freia, para ela o fazer ficar bem. Com a negligência do pai, Freia ficou abatida. Mas com o coração do troll de Hel, o filho voltaria à vida. Creitus devastou Helheim e o grande troll trucidou. Ele pegou o coração, mas um buraco no seu próprio deixou. Ele voltou com a oferenda e Freia lançou um feitiço. Atreus foi curado, mas algo errado havia nisso. Creitus sentou com o filho e dessa vez falou a verdade. Revelando que ele e Atreus eram ambos divindades. Contente primeiro, parecia que tudo ficaria em harmonia. Mas Atreus ficava mais cruel e sua arrogância transparecia. Beidur usou o clima tenso da briga como veneno, mandando de volta para Helheim Cratus e seu pequeno. Em Helheim, descobriram que o sofrimento de Baldur foi causado por Freia. A maldição precipitada da mãe roubou toda a luz que a vida clareia. Eles emergiram do reino, próximos do fim da jornada. Mas Baldur atacou de novo, armando uma cilada. Dessa vez, Atreus e Kratos estavam preparados. Eram mais fortes juntos, com seus poderes combinados. Freia interveio em nome de seu filho, implorando o perdão de Baldur por todo o empecilho. Baldur estrangulou sua mãe. Creitus saltou do solo. Baldur caiu. Freia chorou. E ele morreu em seu colo. Algo mudou no mundo. A neve começou a cair. O nascer do Fimble Winter e a escuidão a surgir. Atreus perguntou, ser um deus é assim? Matar nossos pais, conflitos sem fim? Não! Creitus berrou, fazendo-o aprender. Vamos ser os deuses que escolhermos ser. Finalmente, eles chegaram ao grande pico, juntos e confiantes. Encontrando o templo de Jotunheim, o Retiro dos Gigantes. Um mural com profecias mostrava a história da sua vida. A mãe do garoto era gigante. Eles descobriram em sua ida. Atreus foi para o desfiladeiro. Creitus ficou, investigou o mural como um perito. Embaixo da imagem do garoto, o nome Locke estava escrito. Jogaram as cinzas dela e as observaram voando pelas colinas vermelhas, a brisa dançando e flutuando. Ao lado do pai, sentindo renovação e esperança, o garoto estava em paz e seu pai sentia a mudança. Com a promessa cumprida, para casa eles voltaram. Treinaram dia após dia para não colher o que plantaram. Atreus, cada vez mais inquieto, o Creitus mais cauteloso. Enquanto o grande inverno diminuía, chegava o Hagnarok, nebuloso. Não me diga que está pensando em parar justo agora. Essa é a melhor parte! Bem, acho que a gente pode seguir um pouquinho mais. Excelente ideia! Isso com certeza vai ser emocionante! Pensando melhor, acho bom você se apressar. Parece que acabou o seu tempo. Se você quer saber como a história termina, infelizmente vai ter que descobrir por conta própria. Até lá! Se você quer saber como a história termina, infelizmente vai ter que descobrir por conta própria. Se você quer saber como a história termina, infelizmente vai ter que descobrir por conta própria.